Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Pra você que não me conhece, pode me chamar de Leonardo. Esse é meu pai. Gente, eu tive uma ideia muito interessante. Bora! Eu e meu pai estaremos reagindo a um ao vivo da banda Companhia do Calypso, que fez muito sucesso. A Pavla até regravou as músicas, algumas músicas dessa banda. E eu estou muito curioso pra ver a reação dele. E eu também estou curioso pra ver essa performance. E na época era a Mila Carvalho, que era vocalista da banda. E vamos lá pra essa reação. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você não estiver inscrito. E vamos lá pra esse vídeo. Ela era uma criança, ela só tinha 15 anos, essa cantora. Só tinha 15 anos. Só tinha 15 anos. Ela só fazia show com a autorização dos pais. Era? Eu conheço a história dela toda. Vou colocar no vídeo. Vamos lá, gente. Bang, bang. Bang, bang. Olha o look dela. Ela deu uma abertura aqui É a Mila Carvalho Hoje ela é evangélica E se a roupa dela está Está ok, né? Está show Tudo é cowgirl, né? Muito bom A coreografia aí, dedicando Orra! E ela pegou da Calypso, né? Não É a voz, né? É um pouco parecida Parecida Nossa, até o cabelo A CIDADE A CIDADE a música acontece dela Só que a joia é uma baixinha, né? Na frente dela E se dedicando, né? Acertou a cor da canção, ela? Rapaz, é show aí, ó Muito bom Ela cansou Também, né? Ela tá dando nome, viu? E onde é isso aí? Não sei É uma opção É, viu? Agora é Zap e Zoom, né? Vamos lá, né? Eu amei essa música Uma realta, né? Ela é alta Ela só tinha 15 anos A gente deixa nos comentários Qual a idade dela nessa época Ela parece ser bem novinha Segundo Dinho Tinha 15 anos, né? Ela passou pra trás de um pé de pé Porque era bem alta, entendeu? Tinha toda uma performance, né? Ela era cantora pra música Ela era bailarina Cantora mesmo Ela era cantora completa É, completa Aí ela deixou de cantar Deixou ela Agora ela gosta, né? Ela canta pra dedo agora É, com Deus quer, deu chão Olha Agora eu quero ouvir você me cantar E aí É, comenta que lutou e chama Sertão? É, show, viu? Show de bola Muito male Faz o alivianés Acho que só Comenta que largonha O que passou É, comenta que largonha É, comenta que largonha Até os guitarristas também dançam com ela, né? É, é. Entra no ritmo da música. A música é tão envolvente, até eles dançam. Entra no ritmo da música. Ufa! Olha aí o show lotado, né? Tá mais de um milhão de pessoas. Tá parecido, hein? É, mais de um milhão de pessoas nesse show da música. Tem uma parte dessa forma aí que é da menina da Joelma, quando ela pegou aí. Até o grito da Joelma. Acho que ela pode ter se inspirado. Se inspirado na Joelma. Até o grito da Joelma. E aí, pai, quem se achou? Achei ótimo. Achei ótimo. Vai ganhar o meu coração, que aí tá perfeito. Gente, então. Essa performance dela, esse show. Tô toda arrepiado. Bem certo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Caralho. Ela se dedicou, não foi? Se dedicou, se dedicou. E os dançarinos se dedicaram. Muito caro. Se eu iria pra um show dela? Rapaz, eu ia até puxando a carrocinha. Se ela ainda fosse, né? Até o meu jumentinho que tava amarrado, eu ia levando. Que aí tá, ó. Mil. Mil. Perfeito. Tudo perfeito. Não desagerado. Perfeito mesmo. Nota mil aí. Se você gostou da reação, ó. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa sugestões de react. Se você quiser que a gente reaja a outras performances da Companhia do Calypso, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. E se você quiser saber de algo, de verdade, e ver quem conhece mesmo quando tá perfeito, é só clicar aí que eu tô aqui pra lhe responder. Pra lhe responder. Você que tá do outro lado. Tchau, gente. Tchau.